Música Fausto Castilho, professor emérito da Unicamp, faleceu dia 3 de fevereiro em Campinas. O filósofo, que integrou a comissão de planejamento da Unicamp nos anos 60, fundou o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Também dirigiu as coleções multilingües de filosofia e estudos de filosofia moderna e contemporânea da editora da Unicamp, além de atuar como tradutor. Professores e a reitoria da universidade reforçam a importância de Fausto Castilho para a instituição. Foi um intelectual de primeira água, foi um filósofo de extraordinária importância. Os seus estudos sobre Heidegger, os seus estudos sobre Sartre, os seus estudos sobre Descartes, entre outras coisas, o colocam num patamar internacional de grandes pensadores, de grandes filósofos. Desenvolvemos um relacionamento extremamente positivo, afetuoso, respeitoso do ponto de vista intelectual, do ponto de vista acadêmico, de modo que a perda do Fausto deixa, desde logo, um registro de saudade pessoal e, certamente, de saudade inscrita na instituição pela importância da sua atuação como professor, como pesquisador e como construtor, co-construtor dessa universidade. Eu queria destacar aqui esse aspecto da personalidade acadêmica do professor Fausto, essa questão multifacetada, ele é uma pessoa que discutia com propriedade sobre os mais variados temas da sociedade contemporânea. E todos que o ouviu, o ouviu com absoluta atenção, com absoluta admiração, justamente pelo domínio que ele sempre teve desses múltiplos temas. Portanto, um intelectual completo, um intelectual de perfil insubstituível para a nossa universidade. Em 2014, Castilho doou formalmente seu acervo bibliográfico à Unicamp. São cerca de 10 mil volumes que, em breve, estarão na Biblioteca de Obras Raras da Universidade. A Universidade tem o orgulho de concluir esse processo para fazer com que a biblioteca dele própria, pessoal, venha para nós e que as nossas futuras gerações possam se deleitar, pesquisar, conhecer um pouco daquelas obras que ele tinha lá. Existem obras raríssimas, obras importantes, obras mais recentes. Deixaram a nós uma importante contribuição, uma noção muito valiosa de dedicação à causa pública e também um valor imenso da importância da universidade ser uma instituição viva e que seja capaz de cada vez mais perseguir seus objetivos e os seus fundamentos que originam aquilo que o professor Falso também registrou em alguns dos seus estudos dessa universidade atual. Legenda Adriana Zanotto